E aí, gente, beleza? Quanto tempo que eu não gravo aqui pro canal? Aliás, faz... não faz muito tempo que eu gravo, né? O problema é editar as coisas que eu não tenho tempo. Às vezes eu tenho e fico com preguiça, né? Mas vamos lá. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu acabei passando mal aí e fui parar no hospital, né? Como que foi isso daí? Bom, primeiro, antes de tudo, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, todos os hospitais, eles são pagos, né? Tipo, não tem hospital público. Tem hospital do estado, mas não é um hospital que é de graça, tá ligado? Então, sabendo disso daí, né? Não é muito legal você passar mal aqui. Vamos lá, então. Eu tava... eu fui trabalhar normal num dia, né? Aí comecei a sentir uma dor forte no meu rim, né? Porque quem me conhece já sabe que eu tenho esses problemas de cálculo renal, de pedra no rim. A minha família toda tem isso. E pelo menos aí uma vez por ano ataca, né? Se não se cuidar, se não tomar água, ataca, né? E eu tava tomando muito refrigerante aqui nos Estados Unidos, né? Porque essas porcarias por barato aqui, né? Você acaba cedendo a tentação. Tava tomando muito, tipo, todo dia. Pelo menos uma latinha na hora do almoço, né? E aí de Coca-Cola, de spray, de montandulo, de tudo que você imaginar aí, né? Mas beleza. Aí comecei a sentir esse desconforto de manhã. Aí quando chegou... Quando chegamos no serviço lá, esse dia foi uma bosta, né? Porque a gente chegou pra trabalhar e, tipo, a gente foi fazer a... O meu chefe foi fazer a curva e bateu o pneu bem na... Bem na quina do meio-fio. Bem no meio-fio, aliás, né? E aí estourou o pneu, mano. Pensa. E, tipo, até aí eu não tava passando mal, né? Mas aí com o dia já começou essa bosta, né? E aí vamos lá para a van pra trocar o pneu, né? Aí a gente vê que não tem chave. A chave que tem lá não gira os parafusos da roda da van. A gente vai buscar outra chave. Aí o problema no macaco. O macaco não sobe a van. Aí vai buscar macaco. Eixi, foi uma confusão, né? Aí nisso que o meu chefe foi buscar a chave lá pra trocar a roda. Pra trocar o pneu, aliás. Eu comecei a sentir essa dor no rim, velho. Aí eu falei, ferrou, mano. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, você vai demorar? Porque eu tô passando mal aqui, velho. Aí ele falou, ah, o que você tem? Ah, tô com dor no rim aqui, mano. E aí... Aí começou, velho. Começou a atacar. E quem tem essa porcaria dessa dor sabe que não tem uma posição confortável pra você ficar pra passar a dor. Tipo, você fica com a mão aqui assim do lado, assim, tá ligado? E reza pra dor passar. Porque você pode ficar sentado, pode ficar deitado. De pé, não tem jeito. A posição nenhuma alivia essa dor. É muito forte, velho. Tem gente que diz que é até pior que dor de parto. Então eu não sei, porque nunca tive um filho, né? Nunca vou ter. Então, continuando, né? Aí meu chefe voltou. Aí ele me levou no hospital, né? Lá no pronto-socorro, né? Um hospital universitário que tem aqui na cidade. Aí só eu falo inglês, né? Ele não fala inglês. E aí eu morrendo de dor. Não tava nem conseguindo falar direito, né? Aí eu fui lá no balcão, perguntei onde que era a clínica geral, né? Eles me indicaram lá. Aí fiquei esperando ali uns 5 minutos... Não, uns 15 minutos morrendo de dor, né? Aí me chamaram lá pra eu preencher uma ficha. Preenchi uma ficha lá e tal. Com os meus dados, né? Tipo, nome, endereço, essas coisas, né? E aí voltei a sentar. Mano, pensa numa demora, velho. Pensa no SUS. Pensou? Então. Foi tipo uma hora... Quase uma hora e meia esperando pra ser atendido, velho. Tipo, com dor, mano. Com aquela dor infernal. Tipo, mesmo aqui nos Estados Unidos, pelo menos nesse hospital aí, foi tipo o SUS, velho. Só que a diferença do SUS é que, tipo, se você tá sentindo dor, eles te adiantam na fila, tá ligado? Eles, tipo, pelo menos eles vão te medicar primeiro. Lá não. Tipo, eu fiquei uma hora e meia sentindo dor, né? E aí quando eles me chamaram, a enfermeira lá... Nossa, é uma enfermeira super grossa lá, indiana. O sotaque arrastadíssimo, tentando entender ela. Tirou minha pressão. E... Né, acho que ela só tirou pressão. Aí foi isso. E pegou mais uns dados na minha altura, se eu tinha alergia, esses tipos de coisa, né? Que eles perguntam. Aí depois disso eu voltei pra primeira sala lá que eu tava esperando. E esperei mais, pelo menos, uma meia hora ali ainda. Sério. Tipo, foi muito tempo sentindo dor, velho. Tipo, foi quase duas horas sentindo dor. Depois disso daí, aí a enfermeira me chamou e eu fui pra uma outra salinha lá. Num departamento lá do hospital que chama Fast Track. E aí eles foram arrumar um quarto pra mim. E isso eu tava morrendo de dor. Mano, tipo, tava doendo muito. E aí eu entrei na salinha lá. E aí a mulher foi... Ela perguntou pra mim, é, você vai pagar como? Tipo, mano, eu tô sentindo dor, velho. Tipo, não dá pra gente falar de pagamento depois que vocês me medicarem. Tipo, mas não. Não teve jeito. Aí eu falei, eu lá moendo, ela camou aqui assim nas costas. Falando assim, ó, cash. Aí, beleza. Eu tiro minha carteira do bolso e vou contar lá os dinheiro que eu tenho. Lá não tinha nem 35 dólares no bolso. E aí, tipo, a mulher falou, você pode pagar no cartão, tá? Aí eu falei, beleza. E quanto que é? Aí ela falou, ó, 50 dólares hoje. Aí eu pensei, hoje, né? Beleza. Aí ela pegou meu cartão lá e foi levar lá. Nisso eu tava, mano, tava muito mal, velho. Muita dor, muita dor. E aí começou a me dar náusea. Aí tinha uma médica entrando lá. Aí eu falei pra ela que eu tava, tipo, enjoado, tá ligado? Aí teve uma hora que eu não aguentei, mano. Eu falei, eu vou vomitar. Aí as mulheres começaram a correr pra lá e pra casa. Tipo, não, não, peraí, peraí. Aí foi uma lá que pegou o lixo. Aí eu... Naquele lixo todo. Mas foi bom, porque logo em seguida já me colocaram num quarto. Eu tô, tipo, acabei sendo adiantado nisso daí, né? Aí, beleza. Aí eu fui pro quarto. Aí nisso lá chegou uma enfermeira lá, mais educadinha. Era indiana também, mas super educada isso daí. Aí ela colheu meu sangue. Depois veio o médico. Um médico também super educado. Nossa, muita gente boa. Pediu pra mim fazer exame de urina também. Aí, beleza. Isso daí. Aí foi o quê? Acho que uns 10 minutinhos ali eles me deram a medicação já, né? Aí começou a passar a dor. Nisso, eu tava sozinho. Tipo, e a Thaya, a minha esposa, ela tava tentando se comunicar comigo por mensagem. Só que lá no hospital não tinha sinal, tá ligado? E aí, tipo, mandando mensagem lá e não pegava sinal de rede, né? Foi pegar só na hora que eu fui no banheiro pra fazer o exame. Né, picolé lá naquele potinho lá e tal. Mas quem já fez exame de urina sabe que tem que mijar no potinho. Né? Aí pegou o sinal e eu mandei pra ela em qual aula, qual departamento que eu tava lá. Aí ela foi me encontrar lá, né? E isso é um maior desespero, porque, tipo, eles não estavam achando meu nome lá. Ela levou meu passaporte, eu também não falo inglês, né? Ela levou meu passaporte lá, foi isso, né? Foi o pessoal. E aí mostrou minha foto, perguntou se a mulher tinha me visto lá. Ela falou que não. Tipo, mano, maior confusão. Não é que falou que não te viu. Ela simplesmente viu, eu te mostrei a foto sua, eu falei, você viu esse rapaz passando por aqui? Ela simplesmente olhou e falou, ai, passou tantas vezes por aqui hoje que eu nem lembro que você viu. Pode ser o que ela falou. Só que é inglês. É, tipo, ela entende inglês, ela só não fala, mas ela entende. Aí, beleza, a gente conseguiu se encontrar lá, ela conseguiu me encontrar lá, aliás. E aí, eu tomei a medicação lá e foi bem na hora que ela, depois que eu tava um pouquinho melhor, que ela postou essa foto aqui. E aí eu já tava melhorando já, né? A dor já tava passando, mas, tipo, eu ainda tava sentindo, né? Porque pedra não é incessante ela. Tipo, quando ela encosta, a dor é quando ela encosta no canal pra ir pra uretra, tá ligado? No canal pra ir pra bexiga, aliás, né? E aí, quando ela encosta ali, cara, é a dor mais terrível do mundo. Aí, beleza, foi medicado e tal. Aí, tinha que fazer um exame lá. Não é ressonância magnética. É o exame que você entra na maquininha lá e vem o laser. Eu não vou mostrar. É tipo esse daqui, ó. É ressonância magnética. É ressonância magnética? Eu acho que é ressonância magnética. Ou é ultrassom, alguma coisa assim. É um desdito. Eu ressonância magnética. É, ressonância... Tá, então eu ressonância magnética, então. Aí, fiz esse exame aí. Aí, uma enfermeira também super grossa, uma gordona lá. Ela falou assim, ah, quando você terminar, aí você volta pro seu lugar, tá? Aí eu falei, tá, mas, tipo... Tipo, eu não sabia como voltar, tá ligado? Porque o hospital era mó grande, mano. Tipo, parecia um labirinto. E aí, eu fui lá, sentei lá pra fazer esse exame, fiz o exame lá. Aí, depois eu voltei e sentei no corredor lá e fiquei esperando ela, né? Porque o enfermeiro que fez o exame comigo lá, ele falou, não, fica esperando aí, né? Porque você não sabe voltar. Aí, eu tô lá esperando a mulher volta lá e... E fala, ah, por que que você não voltou lá pro seu quarto? Aí eu falei, porque, tipo, isso aqui parece um labirinto. Tipo, eu não sabia como voltar, né? Ah, mas é tão fácil, é por aqui. Aí, tipo, eu pensei, mano, você trabalha aqui. Eu tô aqui a primeira vez, velho. Mas, beleza. Aí, voltei pro meu quarto lá, descansei mais um pouco. Aí, tomei soro, navega, com uma medicação lá também, de novo, né? Isso daí já era quase nove horas da noite, já, né? Aí, o médico veio e falou que eu tava com uma pedra de quatro milímetros, né? Ele me passou a receita lá dos remédios, que eu já me ajudei. Os remédios, bem nesses potinhos aqui, que eu comprei lá no... Na farmácia Rite Aid, aqui, ó. Esses montaram ali na hora pra mim. Remédio caro da bexiga, velho. Os dois remédios que eu tomei foi cento e... Cento e dez dólares. Eu tinha um pouquinho mais de cento e dez por causa das taxas, né? Aí, beleza. Comprei os remédios e vou pra casa, né? Aí, como eu falei no começo do vídeo, né? Aqui os hospitais, eles não são... Eles não são de graça, né? Não tem nada de graça nos Estados Unidos, né? E hoje, tipo, isso foi duas semanas atrás, né? É, foi duas semanas atrás. Aí, ontem, chegou a... Chegou a conta aqui no... Aqui, pelo correio, né? Primeiro, chegou uma carta em casa com a pesquisa de satisfação, que eu nem preenchi ela ainda, né? Que eu vou detalhar tudo lá naquela pesquisa lá pra ver se eles melhoram aquilo lá. Porque, nossa, foi horrível pra mim. Uma experiência terrível. Depois, chegou a primeira conta, que é essa daqui. Deixa eu pegar pra mostrar. Então, ó. Primeiro veio essa pesquisa aqui do hospital, né? Isso daí eu já pensei, ó. Eles não vão cobrar, né? Tipo, eu dei aquela esperança, tá ligado? Tipo, ah, eu acho que eles me encaixaram no... No bagulho de pobreza lá, né? Porque eu sou pobre, gente. Mas, não. Passou uma semana, chegou essa daqui, ó. Olha aqui o valor. 450 dólares. Esse daqui foi só da ressonância magnética que eu fiz. Aí eu falei, nossa, eles cobraram a ressonância, né? Aí eu pensei, ah, se eles cobraram a ressonância, com certeza vai vir a conta do hospital. Passou uma semana e adivinha? Ah, ah, ah. Chegou. Aqui a bendita aqui, ó. Olha todos os serviços aqui. E olha aqui o finalzinho. O valor. É isso aí mesmo. 3.896 dólares. Uma consulta. De emergência. Mano, é muito caro, velho. É caro pra cacete. Vamos lá. Minhas opiniões sobre isso. Se o serviço fosse bom e pago, beleza. Tipo, mas, mano, foi um atendimento péssimo. Tipo, foi estilo SUS, igual do Brasil, mano. Tipo, o atendimento, né? Tirando, logicamente, o médico e a enfermeira que me atenderam. Porque aquelas duas outras enfermeiras lá, não sei o que tá fazendo lá trabalhando. Não tem amor pela profissão, não. Ponto positivo é que no SUS, eu nunca fiz exame pra saber se eu tinha realmente a pedra ou não. Tipo, os médicos sabiam que era pedra, mas... Teve uma vez que eu marquei pra fazer o exame. No ano seguinte, eles me chamaram pra fazer o exame. Tipo, mano, é absurdo, né? Tipo, então, o ponto positivo aqui é que eu fiz os exames tudo ali na hora, no mesmo dia, né? E já soube já o diagnóstico na hora. Já deu na hora o resultado. Agora, atendimento, velho. Muito ruim, muito ruim mesmo. Tipo, pela estrutura do hospital ali, o hospital tinha uma estrutura boa, né? Não era tipo o hospital top, né? Porque o hospital é tipo uma escola lá, o hospital universitário. Tinha uma estrutura boa, mas tipo, sei lá, de estrutura nota 8 pro aquele hospital lá, né? Mas o atendimento nota, sei lá, 2, eu acho que 1. Muito zoado, zoado mesmo. O ponto positivo foi esse, né? Tipo, eu ter sido atendido e feito os exames, né? Tipo, no mesmo dia. O pior de tudo foi a espera. Ficar esperando com dor. Ninguém merece, velho. Né? E é isso aí. Agora eu já tô melhor, né? A pedra já saiu, graças a Deus, né? Eu tomei os remédios. Eu tomei aquele chá de quebra-pedra, que foi o que fez a pedra sair. Porque só os remédios não tavam adiantando, não. E foi isso, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pagar essa conta? Não sei. Vou descobrir no próximo episódio. Eu vou aplicar lá pra esses programas sociais que tem aqui, do povo pobre, né? Porque eu sou pobre, gente. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu sou pobre. E vou ver aí se dá pra pagar uma parte, ou se tem o outro programa lá de caridade. Não sei. Eu vou aplicar lá. Eu tenho que ligar lá no hospital pra marcar pra ir lá conversar e explicar a minha situação pra eles, né? E ver se eu me encaixo em algum desses programas aí pra ver se eles pagam metade da dívida, enfim, né? É isso aí. O desfecho dessa história vocês acompanham no próximo vídeo. Beleza? Se você gostou, dá um like aí. Ajuda a fortalecer o canal, beleza? Compartilha com seus amiguinhos. E é nóis. Beleza? Falou!